Música Dinamizar o comércio e principalmente reconhecer diferentes espaços e socializar dentro do possível com a Malta Amiga É o terceiro ano que venho à Tour do Pitel em Almada, adoro e este ano decidi juntar-nos aqui às minhas amigas e fazermos a Tour de Tuk Tuk porque é super divertido, juntem-se a nós Música Música O Tour do Pitel é cada vez mais uma grande iniciativa do nosso concelho de Almada e um grande evento para a promoção da nossa restauração que é absolutamente excelente Venham, tragam a vossa máscara, distanciem-se uns dos outros e aproveitem a nossa magnífica gastronomia Música 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 Música